Fala galera, canal Mecanicamente, e como vocês viram no título do vídeo, hoje vamos falar sobre os veículos em forma de roda. Prometendo revolucionar o campo de transporte motorizado, o ônibus DynaWheel opera praticamente com o mesmo princípio da DynaSphere, que foi construída com sucesso pelo Dr. John Archibald Purvis, em Talton, na Inglaterra. Uma única roda de tambor suporta o ônibus em alta velocidade. As rodas de controle em ambos os lados são levantadas ou abaixadas em respostas ao mecanismo de direção, para inclinar o ônibus ligeiramente e mudar a direção da viagem. As pequenas rodas dianteiras e traseiras entram em ação somente ao parar ou iniciar. Uma barbatana estabilizadora mantém o carro nivelado em alta velocidade. O projeto do tanque monociclo nunca chegou a ser concretizado. Foi uma sorte para aqueles que poderiam ser nomeados para pilotá-lo. O war tank monowheel foi criado por um inventor de Nova York que estava convencido que sua invenção revolucionaria as táticas de batalha. Um monociclo atípico de Alfred Theehrling foi capa da Popular Science em setembro de 1917. A composição do Theehrling pode ser vista claramente no diagrama à direita. Ele podia controlar a direção manobrando a hélice e inclinando o corpo. O protótipo foi patenteado nos Estados Unidos em 29 de maio de 1917. Essa foto vem do papel timbrado de um certo Geile Messel. Aparece no topo de uma carta endereçada a Alfred Theehrling. Essa é a carta de Geile Messel para Alfred Theehrling. Messel descreve o monociclo como uma aberração mecânica. Esse é o Venom de Monotrace, design da Virginia. Consiste em algo como uma bicicleta normal montada dentro de uma roda grande. Essa imagem foi publicada na revista francesa La Nature em 1897. E é isso galera! Deixe o like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. E aí E aí